Olha aí galerinha, o teclado do NES, aqui na casa do videogame, The Miracle, The Miracle Piano, saiu pra Amiga, Mega Drive, Super Nintendo e Nintendinho, eu acho que deve ter mais um outro console aí né? Eu não lembro todas as versões, mas eu sei que do Nintendinho e do Mega, também saiu pra Wonder Mega, não essa versão, mas ele tem uma exclusiva dele, é o Wonder Mega tem um teclado exclusivo. Eu sabia a do Mega por causa do Vilma, que eu vi uma de cima lá né? E você, vai jogar hoje? Hoje não tinha jogado. Eu tava lá falando assim, cara, eu não queria, eu não queria dar mensagem lá pra você na live, eu não queria tá aí fazendo uma coisa, eu não queria dar um pouquinho assim. O Dieguinho, ó, o Dieguinho saiu da BGS com a cueca cheia, teve tanta sorte de ter ganhado de mim, saiu com a cueca cheia, pendurada, tanta cagada que não deu. Aí aqui mudou, ó, órgão. Toca um tema de casamento aí, vai Dieguinho, é assim, assim ó. Ó, tiozão aí ó, representando aí ó. Não casei, mas vou casar ainda. Olha aí ó. É só achar o homem certo. Ixi. Aí aqui é volume, dois botões pro volume, que são seis. As ledzinhas ó, todas funcionando ó. Ó. E o legal, ele tem... Ó, o cabo dele ó, vai direto no Neson. Deixa eu olhar, deixa eu dar o foco. Deu o foco, deixa eu dar o foco. Olha aí, agora vai. Enquanto. Ah, agora sim ó. Deixa eu olhar. E esse vai nele, e esse vai no Nes. E esse vai no Neson. E esse vai no Neson. E esse vai no Neson. Certo. Então a hora que você bater aqui, ele vai dar o comando no controle do Neson. Não, e deixar uma curiosidade aí pra galera aqui. Esse cabo aqui, ele... Esse teclado, ele é universal, né? Só que esse é exclusivo da Nintendo. Nintendo. Só que esse cabo aqui, existem vários cabos. Então se você pegar um cabo, a versão do Mega Drive, você também pode usar esse piano. Que é um cabo universal. É, porque o que ele vai mudar é a entrada do controle aqui ó. E aí o aparelho é o mesmo. O aparelho é o mesmo, eles mudam essa capa aqui ó. De um videogame pro outro, eles vão mudar só essa capa, né? Eles só mudam essa capinha aqui ó. Tanto que ela é de encaixe. Por quê? Porque ele tem pra várias versões, entendeu? Olha aí. Então ó, tem dela aqui da Nintendo também ó. Então você vai ter aí, Sega, Nintendo. Então conforme o fabricante, ele mudava aqui. Mas é, é um item fora dos padrões, né? É um item que você não vê todos os dias. Não é um item que nem pra venda, nem no monte de consumidor. São poucas as pessoas que tem. Pensa você trazer isso para os Estados Unidos. É isso. Espírito é outro. Não, pensa passar na alfândega com isso hoje. Órgão. Toca alguma coisa aí, tiozão. Lança um casamento de novo. Toca aí. Ninguém sabe. Piano, Anderson. Toca piano. Vê você tocar uma safuna em breve, até assustei agora. Música de casamento. Tá zero. Nunca foi usado. Bom, gente. Então tá aí. Mira a piano do Nintendinho, tá? Curiosidade. Essa parte é o adesivo, né? Uma capa. Uma plaquinha, né? Uma plaquinha, ela sai. O teclado, ele é universal. Mas ele, como tá com a logo da Nintendo, ele é exclusivo pra Nintendinho. O cabo. É, é, é... É o controle dele. É o cabo universal, mas com saída pro controle do Ness. Esqueminha suja, mano. E estamos eu aqui na casa do videogame aqui junto com o tiozão. É nóis. Nós vamos ao encontro do mais raro. Sempre. Sempre. Manda um salve aí, tiozão. Aê!